A operação percussora do VLT começou no dia 27 de abril e percebemos que a aceitação da população aqui de São Vicente está sendo positiva. Estou achando uma experiência muito boa. E você acha que vai ser mais prático para o seu dia a dia? Com certeza, sem dúvida. Claudete, é a primeira vez que você está passeando aqui pelo VLT de São Vicente? Nesse é, a primeira vez. Mas você já passeou lá fora, no exterior? Já viajei por lá e não tem diferença nenhuma. Vai ser muito bom para a nossa cidade, você acredita? Eu acredito que sim. Só espero como é que vai ser o tipo de cobrança para as pessoas que entram nele, né? A previsão é que três trens cheguem a Santos ainda no final deste mês. Durante vistoria, a empresa brasileira Tetrans, responsável pela produção dos VLTs, o diretor-presidente da MTU, Joaquim Lopes, anunciou que ainda neste mês, as obras do túnel Nossa Senhora das Graças, no José Menino, serão concluídas para que a fase de teste seja iniciada. Já o trecho entre as avenidas Menadino de Campos e Anacosta permanece paralisado por decisão da Justiça, em razão de mudanças no traçado original, segundo o Ministério Público. Ao todo, o sistema de VLT da Baixada Santista terá 22 veículos, com capacidade para transportar 400 pessoas em cada conjunto de sete módulos. VLT da Baixada Santista terá 22 veículos, com capacidade para transportar 400 pessoas em cada conjunto de sete módulos.